A vida é triste sem esperança Eu quero olhar pra você E encontrar um pouco mais de mim Eu quero olhar pra você Eu quero achar aquilo que eu perdi E a verdade encontrar em mim Saber que existe mais do que enxerguei até aqui A vida é triste sem esperança Então eu vou acreditar A vida é triste sem esperança Então eu vou acreditar Eu queria chamar o nosso mano frio aqui do Comando 47 representando Uma salva de palmas por favor A gente vai fazer um show juntos domingo Então a gente resolveu esquentar hoje E agora a gente pede paz, mas os dias não são fáceis iguais até com os atras Porém a fé move montanhas, né? Quando eu termino o dia não fico leão de pé Eu sou visto como zé ninguém Será que pra chamar atenção nesse mundo eu vou ter que gritar o que eu sei? Não, vem entrar no meu caminho Não, vem entrar no meu caminho Não, vem entrar no meu caminho Você não pode me ajudar Ser alguém que muda o lugar por onde passar E ser alguém pra sempre e ser feliz por ser eterno Viver com alegria a plenitude Manifestar o que estava esperando com atitude Seja lembrado pelo que você trabalhou Não pelo quanto você ganhava Mas onde gastava o seu tempo A vida passa, tudo fica, temos uma resposta Se lembrem que existe um caminho Uma vida e uma porta A vida é triste sem esperança Você quer gritar? Muro de pedra e comandica no ar É assim que é essa da travarina É muita paz, é um discípulo Tamo junto Tamo junto Muita fé, muito amor, muita paz Mô mãe Tá na graça E que que Nada faz voltar Só temos um discípulo